E agora a gente vai falar de um assunto muito importante, mas que muito pouca gente sabe fazer, que é administrar o seu tempo, é aprender a gerir o seu tempo, né? Saber utilizar de verdade as 24 horas do seu dia em benefício seu. Qual é a dificuldade que você tem nesse sentido? Eu vou conversar com uma pessoa que tem vasta experiência no assunto e que escreveu um livro falando sobre esse mesmo tema, que é o livro que está aqui conosco, que é o Quem Roubou o Meu Tempo. Muito interessante. Eu estou aqui com o Ernesto Berg, que é consultor, escritor e também palestrante. Tudo bem, Ernesto? Tudo bem, cara. Bem-vindo aqui no estúdio. Uma boa tarde para você. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu até estava conversando com ele, ele disse que ele já escreveu três livros e eu perguntei, fiz a seguinte pergunta para ele. Como que você conseguiu não misturar todos os temas, né? O que ele me apontou? O mesmo título do livro, a resposta, né? Quem Roubou o Meu Tempo. É a administração de tempo, é saber administrar e dividir as coisas corretamente. É meio por aí, né, Ernesto? Exatamente. Boa tarde, Carla, outra vez. Foi um prazer aqui estar com você. Mas o aspecto primordial é exatamente como escrever o livro, você perguntou para mim. Na verdade, este livro especificamente, escrevi em aeroporto e em 10 mil metros de altura no avião. Como eu viajo sempre e não disponha de tempo, por exemplo, então eu vou usar essas horas disponíveis, às vezes esperando 12 horas um voo, que não aparecia. Então, puxava lá o notebook, puxava qualquer outra anotação e ia fazendo o livro. E esse livro surgiu assim. Eu escrevi dois livros em aeroporto, esse é o segundo. Então, veja, administrar o tempo. Porque o que dizem as pessoas habitualmente? O tempo corre, é preciso vencer o tempo. Então, elas estão sempre considerando o tempo como um livro, como se fosse alguém de carne e osso que precisava vencer. Outro dia, falando com o executivo de uma empresa, ele falou assim, eu tenho que matar um leão por dia. Por quê? Porque está tão difícil, 8 ou 10 horas é insuficiente para mim. E hoje já estou matando até dois leões por dia. Você está conseguindo tudo isso? Matar dois leões por dia? Ele fala, olha, não está fácil. Eles estão rolando meus cocaias, mas estão chegando lá. Então, vai faltar leão no mercado daqui a pouco. Ele riu, mas às vezes o leão vence. O que ele quis dizer é o seguinte, ele não está dando conta do serviço. Porque as horas são as 24 horas de sempre. Mas hoje nós temos o quê? Temos o laptop, temos o celular, temos o laptop, temos a internet. Quer dizer, você está sendo acessado, bombardeado, 24 horas por dia com informações, com novas funções, com novos trabalhos, tecnologia. E você tem as mesmas 24 horas de sempre. Exatamente. Ficou mais fácil, na verdade, a gente conseguir trabalhar o nosso tempo, né? Ficou também mais difícil. Isso, por quê? Sobe a mais tempo, mais responsabilidade. Mas você localiza, nem que se esteja fora, em qualquer lugar, no meio do mato da selva, você localiza pelo celular. Pois é, agora você me disse que se inscreveu em aeroporto. É engraçado que você escreveu um livro sobre como administrar, como gerir o seu tempo, num lugar onde normalmente as pessoas não sabem o que fazer com o tempo, né? Porque quando a gente começa a perceber que está atrasando o voo, o voo está sendo cancelado, que as pessoas ficam perdidas no aeroporto. E você já arranja uma solução. Com certeza. Escrever um livro, colocar em prática as suas ideias. Exato. Foi o que eu fiz. Então, esse é o segundo livro, conforme eu falei. O primeiro chama-se O Maior Empreendedor do Mundo. Então, é um livro que ainda é inédito, deve ser lançado talvez ano que vem. Mas o que é interessante aqui é o seguinte. Quando você está no seu dia a dia, vamos pensar na missão do tempo no dia a dia, dentro da empresa, aqui na televisão, em qualquer outro lugar. Você está sendo bombazado por uma série de solicitações. É obra do seu trabalho. Você é obrigado a fazer isso. Mas, como existem tantas atividades, muitas vezes as pessoas pegam o serviço e vão fazendo à medida que vão surgindo. E não é assim. Se você não prioriza, você não tem condições de fazer o importante. E chega no final do dia, você pergunta assim, olha, corri, 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 eu me estresso e sinto que eu não fiz tudo o que eu queria. Eu estou frustrado. Eu tenho ouvido centenas e centenas de executivos falarem isso para mim, porque eu já construí para mais de 400 empresas. E eles estão frustrados. Porque você não está priorizando o que é essencial. Você começa com o trabalho e me diz que vai surgindo. Eu não. Você tem que ver o que é essencial hoje. Eu tenho aqui 15 tarefas no dia de hoje. Eu vou priorizar as três, quatro iniciais. Essas são as mais importantes? Então, essas eu vou fazer. E eles costumam dizer, pois é, e daí? Se eu não conseguir fazer as outras cinco, seis no final da tarde, eu me sinto frustrado. Você não vai se sentir frustrado. Sabe por quê? Porque você fez as dez, dores essenciais. Aquelas outras não eram tão importantes mais. É a visão da picuinha e do essencial. Você está fazendo picuinha? Picuinha toma o teu tempo e dá a impressão que você fez muito. E não fez muito. Só correu atrás. Não realizou. Existe um princípio do Pareto que diz o seguinte. 20% de tudo que você faz, apenas 20% é essencial. O resto, 80% são picuinhas. E o que seriam as picuinhas, por exemplo? Ah, telefonema de última hora, quebrar um galho aqui, correr atrás disso. Alguém que entra urgente. Precisa daqui, teu trabalho me ajuda urgentemente. Tá bom, tá na fila. E o chefe te chama, de repente, te tira do processo que você está desenvolvendo. Claro, o chefe é chefe. Mas, muitas vezes, você é interrompido. Vai resolver aquele assunto ali, corre rápido e você passa a fazer picuinhas e não está trabalhando em cima da essência que realmente produz. Então, eu digo o seguinte. Se você se deixa vencer por picuinhas, você vai estar sendo perseguido por picuinhas 24 horas por dia. E, se você permite, eles vão acampar ao seu redor e vão fazer um plantão. E você não vai fazer nada. Pois é, e me diz uma coisa. Nesse sentido agora, falando em empresa. Quando a gente está trabalhando em um lugar, de repente, você tem a tua função, tem as tuas obrigações ali para cumprir. E, de repente, vêm colegas e solicitam a tua ajuda 24 horas, o tempo todo. E você, como bom colega de trabalho, vai lá ajudar. Quer dizer, você, ao mesmo tempo, está fazendo o teu trabalho dos outros. O que você diria para uma pessoa assim? Focar no seu trabalho e esquecer dos outros? Não, você pode auxiliar e deve até. Só que não deve dar prioridade para o serviço deles. Porque, eu digo, você trabalha com uma hora de 50 minutos. O que é isso? Você programa em 60 minutos, mas só trabalha em 50. Dê 10 minutos de folga. Porque, se houver algum imprevisto, esses 10 minutos, um colega seu que vem ajudar, que quer pedir ajuda. Então, você dá esse auxílio. Agora, você não pode deixar de fazer o que é seu para priorizar o do outro. Porque, no final, ninguém vai dizer, você ajudou demais os outros, mas a promoção é do fulano, não é tua. Mas, eu fui tão bonzinho, eu brinco sempre, chama de irmã Paula. Mas, eu fui um coração imenso, ajuda todo mundo. Mas, não se ajudou no seu serviço, não produziu. Então, o que uma empresa precisa hoje? Desculpe te cortar, Nessa. O que uma empresa precisa hoje? De uma pessoa boazinha, de uma pessoa má, ou de uma pessoa consciente? Do que a empresa hoje necessita, fielmente? Boa pergunta. Na verdade, um pouquinho desses três. O que é bom? Um colega que trabalha em equipe e sabe fazer a sua parte de auxílio mútuo. Isso é importante. Sem equipe, você não vai a lugar algum. Mas, você também tem as suas atividades, que você tem que executar. Você está sendo contratado para isso. Se você não fizer, não tem utilidade a sua presença na empresa. Para produzir, é querer tanto. E, outro aspecto, tem que ser assertivo, tem que saber os seus objetivos. Para que eu vim trabalhar aqui nessa empresa? Quais são as minhas funções? Qual é o meu trabalho básico? Em cima disso, que eu tenho que capitalizar os meus esforços. Entretanto, eu tenho que dar atenção aos colegas. Mas, não o mesmo grau de importância do que eu tenho a minha atividade. Porque, você é despedido, muitas vezes, para não ter feito o teu trabalho. E, não porque você deixou, não auxiliou os outros. O companheirismo é importante. Mas, aquilo que eu digo, você, normalmente, é contratado pela sua competência. E, é demitido pelo seu comportamento inadequado, que não soube ser perseverante. O que acontece, por exemplo, em termos de admissão do tempo? Se você descobrir, eu falei há pouco, os 80% do seu dia-a-dia são picuinhas. E, 20% é essencial. Esses 20% você tem que descobrir. Ao contrário das picuinhas que correm atrás de você e a campo, esse você tem que descobrir o que que só toma 20% do meu tempo. Você trabalha 10 horas por dia. 20% daria 2 horas e meia, 3, isso aí. 2 horas e meia. O que que só me toma 2 horas e meia e é essencial? E eu produzo e consigo. Se você conseguir descobrir isso, você vai ter uma alavancagem na sua profissão incrível. E, as pessoas que crescem na empresa, 90%, te garanto, eu conheço muitos, porque eles conscientemente localizaram os 20% que dão 80 retornos. Sabiam. Alguns conscientemente, outros sem saber, estavam fazendo o certo.